e Chegou o momento do mercado financeiro e a venda do Twitter em destaque com os meus amigos Luiz Arthur Nogueira e Samy Dana com vocês. Muito boa tarde Caniato, Cláudia, boa tarde a todos, é sempre um prazer estar aqui. Boa tarde Luiz e hoje nosso destaque é justamente o Caniato falou, Elon Musk está em cima do muro mexendo aí bastante no mercado, correto? Verdade Samy, boa tarde, boa tarde a você, obrigado pelo carinho da sua audiência, o bilionário Elon Musk movimentou o mercado americano hoje ao anunciar a suspensão temporária da compra do Twitter. Nós temos um comentário do nosso especialista em tecnologia Carlos Aros, mas antes o Samy Dana preparou pra gente um gráfico pra mostrar o tamanho do estrago hoje nas ações do Twitter. Vamos lá Samy. É, olha só, as ações do Twitter, isso no mercado americano, caem nesse momento, 9,34% chegaram a cair mais, elas estão sendo negociadas por 40 dólares, chegou a bater 35, tudo por conta do Musk. E vale destacar, Luiz e ouvintes e espectadores, que hoje é um dia de alta nas bolsas do mundo, ou seja, não é que tá tudo caindo, tá tudo subindo e o Twitter despencando. Aros, tem mais informações. Paula, dá. Elon Musk pegou a todos de surpresa com um tweet anunciando a suspensão, a paralisação do processo de compra do Twitter. Isso porque ele quer saber se efetivamente o número de usuários que o Twitter afirma existir na plataforma é formado por pessoas reais, ou se mais de 5%, como apontou uma reportagem recentemente, são usuários falsos, são contas falsas, são robôs. Vale lembrar que o próprio Elon Musk já tinha se manifestado a respeito disso, dizendo que uma das medidas que vai adotar assim que assumir completamente o controle da plataforma é o combate efetivo aos robôs, a essa articulação feita por contas falsas que são organizadas por alguns grupos justamente pra promover a desinformação. Talvez o maior pecado cometido por esses robôs dentro da plataforma seja a desinformação. Mas segundos depois, ou minutos depois de ter publicado o primeiro post, ele voltou atrás, dizendo que mantém a intenção de compra e que a negociação permanece. Isso, claro, movimentou o mercado. Mas dentro das discussões todas que estão correndo desde o anúncio da compra da plataforma, o principal questionamento que fica é qual será, afinal, o modelo de negócio estabelecido por Elon Musk para este novo Twitter. Não é sobre liberdade de expressão na plataforma, nem mesmo sobre a capacidade de interagir com outras redes e outras plataformas por meio da abertura do algoritmo, mas como ganhar dinheiro por meio da rede social ou desta nova rede social. E aí é que entra o ponto dos robôs. Com mais robôs fica mais difícil ganhar dinheiro lá dentro. Então combater os robôs é a missão zero e por isso talvez ele tenha feito essa manifestação hoje pela manhã. É, a gente vai acompanhando aí os desdobramentos. Agora, como eu falei há pouco, o mundo inteiro operando no azul, Estados Unidos, boas altas, Dow Jones de Nova York subindo 1,13, SP500 subindo 2,17, Nasdaq subindo 3,62, na Ásia os mercados fechados também todos, principais no positivo 0,96, China, Japão 2,64 e Hong Kong 2,68. Na Europa, mesma coisa, todo mundo sextando, a Alemanha 2,10, a Inglaterra 2,55, França 2,52 e a Espanha 1,68. E o Ibovespa também sobe nesse momento 1,65. Uma semana que foi difícil, principalmente nos dois primeiros pregões, o mundo estava muito apreensivo. Aí teve ontem a fala do presidente do Federal Reserve, Luiz, que é o Jérômeo Paulo, falou assim, olha, a gente não deve subir tanto a taxa de juros. Deu uma aliviada e muitos investidores também entenderam que a Bolsa passou a ficar barata. Então a gente vê esse respiro além dos balanços que têm saído, muitos positivos, inclusive aqui no Brasil. Verdade, Sami, com essa perspectiva de que não haverá exagero na alta de juros, houve um alívio do dólar no mundo inteiro e hoje cai aqui também no mercado brasileiro. O Sami vai mostrar pra gente aqui no telão o que acontece com as principais moedas. Exatamente, Luiz. O dólar cai bem, cai 1,55, agora negociado a R$ 5,05. O euro também cai 1,29% e tá negociado a 5,26. E o Bitcoin tá subindo. Bitcoin que tá apanhando muito nos últimos tempos, no ano apanha muito. O Bitcoin agora é negociado a 30 mil dólares, mas ele acumula uma perda de 36% em dólar no ano, né? As criptomoedas, que muitas vezes são faladas, olha, elas protegem contra a inflação, contra bancos centrais, pelo menos nesse ano, não tem sido assim. Verdade. Diante dessa gangorra das criptomoedas, nós pedimos ao analista de criptomoedas da Empiricus, Vinícius Bazan, um comentário, dando dicas do que fazer nesse momento de volatilidade. Bom, o Bitcoin e o restante do mercado de cripto tendo aí alguns dias de bastante volatilidade, algumas quedas mais fortes e algumas recuperações mais expressivas. E aí fica a pergunta, né, de como lidar com essa volatilidade, o que esperar do mercado e algumas dicas aqui, né? Primeiro, de entender que o mundo todo e nos mercados de risco, nesse momento de crise, como a gente tem volatilidade em todos esses ativos, como a Bolsa de Valores, né? O próprio Nasdaq, que se empila fora caindo bastante, como isso impacta por tabela no mercado de cripto, que também é um mercado de risco. Então, analisar essa tendência macro ajuda a entender um pouco dos movimentos do mercado de cripto, mas acho que principalmente, né, a pessoa que investe nisso, ter uma boa gestão de risco, nunca expondo demais o seu patrimônio a cripto, a gente sempre recomenda ali no máximo 5% do portfólio, porque aí qualquer volatilidade ela é atenuada na sua carteira e também não tentando treidar, né, ficar negociando no curto prazo, comprando e vendendo a todo momento, principalmente nesses momentos de volatilidade, porque você acaba muitas vezes sendo pego no contrapé, né? Você tá esperando que o mercado vá pra uma direção, ele acaba indo pra outra, porque ele tá bem estável, então não tentar ficar acertando a direção nesses momentos, ter paciência, foco, uma boa estratégia, são as melhores recomendações que eu poderia dar aí pra quem quer passar muito bem por essa volatilidade e foco no longo prazo. Gostei aí da dica do Vinícius Bazan, 5% em criptomoedas me parece um percentual bem razoável. Duas horas, 56 minutos. O Banco Central revê pedido de reajustes dos salários de servidores e a greve continua. Quem traz informações é a Paola Cuenca. Seja bem-vinda, Paola. O Banco Central retirou do sistema interno do governo a minuta, o esboço do texto de uma medida provisória que tratava do reajuste salarial para os servidores do Banco Central, alegando inconsistências nesse texto que estava protocolado para análise no Ministério da Economia. Mas esse movimento aconteceu depois que o texto, depois que o conteúdo desse documento foi vazado pra imprensa. Nele era possível ver o pedido do Banco Central para que fosse concedido um reajuste salarial de 22% para os servidores do Banco Central. Uma porcentagem que estava abaixo da que é exigida pelos grevistas, de 27%, mas ainda assim uma porcentagem bem acima do reajuste linear de 5% que vem sendo trabalhado nos bastidores do governo do presidente Jair Bolsonaro, um reajuste que então atingiria todos os servidores públicos federais. Outros pontos também constavam nesta minuta de medida provisória, como a exigência de ter curso superior para se tornar técnico do Banco Central e também uma mudança de nomenclatura, de analista para auditor, além também da criação de um pagamento a respeito da produtividade desses funcionários e outras correções de tabelas salariais para os funcionários seletistas. Todo o conteúdo desse texto também causou uma tensão nos bastidores do governo, já que quando o presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou uma possibilidade de reajuste somente para os servidores da área de segurança, como policiais federais e policiais rodoviários federais, foi visto no governo movimentos de diversas categorias entrarem em paralisações e greves por conta de uma reação desse possível reajuste que atenderia somente uma categoria. Inclusive, os próprios servidores do Banco Central entraram em greve por conta desse descontentamento. A leitura é que se um reajuste de 22% fosse concedido somente para os servidores do Banco Central, outras categorias do funcionalismo público também poderiam se revoltar com essa atitude do governo federal. Uma nova minuta, um novo texto de medida provisória ainda deve ser protocolado também junto ao Ministério da Economia por uma análise feita ali do Banco Central, um novo texto ainda deve ser enviado. De Brasília, Paola Cuenca. É, sem dúvida seria uma revolta. Imagine você dar 22% de reajuste para os funcionários do Banco Central e o funcionalismo como um todo apenas 5%. Claro que não faria nenhum sentido. O Banco Central que tem autonomia para definir taxa de juros não tem autonomia orçamentária. E neste caso, Samy, ainda bem, porque seria uma injustiça muito grande, é uma questão de merecimento, é que não tem dinheiro para dar 22% para todo mundo. E também você fixar seu próprio salário e a sociedade pagar também me parece um pouco complicado. E então, a medida que todo mundo igual parece ser o que faz mais sentido. Bom, no mercado financeiro de hoje, Luiz, a gente vai chegando ao fim. Queria agradecer os ouvintes pela audiência, você pela parceria, mas a Jovem Pan News, obviamente, não para e a gente segue.